Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputado de Estado, quero fazer uma pergunta muito rápida. Essa análise de que pode custar durante muitos anos é o mesmo que pegar numa verba no Orçamento de Estado prevista para este ano e fazer as descontas para 20 anos. Não faz sentido. A pergunta que eu lhe faço é muito simples. Mil milhões de euros de medidas aprovadas já pelo PCP e pelo Partido Socialista neste Orçamento de Estado, propostas do PCP, diz-lhe alguma coisa sobre o Estado. Mil milhões de euros de despesa adicional de propostas do PCP, diz-lhe alguma coisa? Muito obrigado, Sr. Presidente.